Fala aí rapaziada, beleza? Estamos aí trazendo mais um vídeo, mais uma super dica E hoje nós estamos aí com essa Fiat Strada Lembrando que serve para todos os veículos da Fiat, né? Que já utiliza o comutador de bordo Que assim que uma lâmpada queima Essa lâmpada aí, ó Ela acende Ligamos o farolete Logo após aí já vai acusar aí, ó Que tem lâmpada queimada no veículo Beleza? E se nada mais é do que isso, beleza? Tem lâmpada queimada no veículo Primeiro passo Você vai estar aí conferindo, né? As iluminações aí da placa Dos dois lados Está utilizando lâmpadas originais, né? Logo após das lanternas Confirimos também se estava tudo ok Já na dianteira aí nós observamos Que já estava uma coisa errada aí Eu estava utilizando lâmpadas de LED O que não pode nesses veículos, beleza? Ficar cruzando o painel E o outro lado estava queimado Nós vamos estar colocando o modelo original Que é essa lâmpada Pingo, né? 5 watts Lembrando que você não pode colocar ela de 3 watts Que vai ficar cruzando também, beleza? Tem que ser de 5 watts Vamos estar instalando, né? Tiramos as de LED que tinha Logo após colocar aí tudo certinho A lâmpada aí de anomalia Que estava acesa no painel Já apagou de imediato, beleza? Problema resolvido Eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica Se esse vídeo te ajudou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E comente aí o que você achar desse vídeo Tamo junto Tchau Tchau